Olá pessoal, hoje é domingo, eu vou iniciar esse vídeo pra vocês aqui ó, na minha máquina pra vocês verem como é que ela tá bem sujinha, hoje eu vou dar uma limpada nela coloquei pra limpar o cesto ó, um monte de sujeirinha na água pra manter limpa por enquanto eu não limpei aqui ainda, eu vou limpar e vou mostrar pra vocês, tá bom? aí agora eu vou mostrar o que eu vou fazer de almoço que eu fui no supermercado e vou mostrar o que eu comprei aqui pra me começar meu almoço de domingo então gente, vou começar a mostrar pra vocês o que eu comprei comprei batata pra me fazer escondidinho, que eu pretendo fazer escondidinho hoje ai desculpa gente, é mussarela ó, comprei um pedacinho, foram 255 gramas esse saquinho aqui ó, pra temperar, pra temperar o frango, muito gostoso vou tá utilizando aí, aqui ó, o frango, coxinhas, que eu vou assar hoje e bife, mas eu não vou fazer hoje, eu vou guardar pra semana é... bisaguinha, pãozinho, pro Isaac tomar o café da tarde banana, que o meu marido gosta de levar pro serviço é... mais tomate, que eu já comprei na compra gente, mas eu comprei mais dois pra me deixar em estoque já e aqui, o guaraná, que hoje é domingo, a gente merece tomar o guaraná né gente então, essas minhas comprinhas de hoje, de domingo, rapidinho, que eu fui no mercado e eu vou começar colocando as batatas pra cozinhar e já temperar o frango, tá meninas então, pessoal, eu vou começar a preparar meu frango eu vou usar essa assadeira aqui, mais ou menos, média então, eu vou tá usando esse temperinho aqui, maravilhoso, da Margem e eu vou lavar meu frango e já vou colocar aqui pra vocês verem, tá? então, olha gente, eu já lavei o frango e agora eu vou colocar no saquinho e vou tá mostrando pra vocês como é que eu faço então, eu vou tá mostrando para vocês Se inscreva no canal. 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 Então, minha gente. O... A batata, ó. Não me engano. A batata eu já tô cozinhando. Vou começar a cozinhar mais cedo. Já piquei um alinho, ó. Pra me pôr... No molinho, né? Da carne moída com cebola. Essa cebola aqui já picadinha. Só que a minha carne, ó. Tá congelada ainda. Mas eu já vou pôr ela numa... Numa panelinha pra ela já ir dando uma desbrudada. Tá? Loguinho. Ela já vai tá prontinha. Ó, já tá pronta aqui. Meu purê, meu purê, meu... Minha carne moída pra mim fazer o escondidinho. Eu vou fazer nessa pequenininha aqui mesmo, porque... É só eu, meu marido e o Isaac. Então, não necessita ser uma coisa grande. Isso não sobra muito. Que a gente não vence comer tudo. Então, tá ali. Eu vou começar fazendo. Tá? Então, montar meu escondidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, meu escondidinho está pronto. Muito bom. Está pré-preparado, porque agora vai pra assar, gratinar e dar uma derretida nesse queijo. Então, agora eu vou terminar de esperar de assar meu frango, que já tá quase pronto, eu acho, gente, olha. E eu já vou tirar e colocar meu macarrão rapidinho, então esse vai ser meu almoço. Almoço, almoço já prontinho aqui, ó, um macarrãozinho, um escondidinho e um franguinho assado, que a gente vai estar almoçando, então, essa comida de hoje. E a gente vai dar o refrigerante e a gente vai estar almoçando, então, agora, gente, espero que você tenha gostado aí do meu almoço de domingo. Acho simples, rápido e fácil de fazer, tá bom? Então, tá aí essa dica pro almoço de domingo. Então, gente, aqui tá meu prato, agora eu vou almoçar esse escondidinho, tá maravilhoso. E é isso, meus amores, então, depois eu vou lavar, terminar de lavar a minha máquina pra vocês verem como é que eu lavo. Então, pessoal, ó, o cesto aqui dentro já foi limpo, já tá limpinho. Agora eu vou limpar por fora, que tá bem sujinho, só que o certo é limpar antes, mas como eu tava fazendo o almoço, eu decidi lavar agora e depois que eu almocei. Então, eu vou tá usando um facílio, ó, multiuso, pra limpar só. Vou colocar no paninho, ó, o paninho já tá sujo, porque eu já tava limpando. Vou limpar o pano. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.